Tratamentos para alguns tipos de câncer, como funcionam os acompanhamentos. Doutor André Sassi, oncologista, é o nosso convidado desta semana do CBN Saúde. Doutor André, os tratamentos, o senhor já vinha falando, mudaram realmente e hoje já existe todo o tipo para cada organismo, inclusive. De fato, cada metabolismo é diferente e para cada paciente podemos entender um processo? Isso, sim, e isso chama medicina personalizada. Então, a gente compreendeu o diagnóstico de maneira mais profunda. Como eu falei nos outros dias, reconhecer a proteína que mudou, a mutação genética específica que aconteceu, toda a causa, e não a causa de fatores a que o paciente foi exposto, mas a causa original daquela célula é importante e conhecer o metabolismo de cada pessoa é importante. E até aspectos pessoais e psicológicos, de como ela lida com a doença, como ela vai lidar com o tratamento em casa, que ela vai precisar fazer além do tratamento no hospital ou na clínica. Então, o conhecimento de como ela vai lidar com aquele medicamento, os efeitos colaterais que podem acontecer e quanto cada pessoa pode tolerar de tratamento é fundamental. É, que observamos nos últimos anos, muitas pessoas reclamando de alguns tratamentos como químio, rádio, como aquilo impactava e como a pessoa tinha dificuldade da continuidade. Isso hoje, então, até os médicos olham diferente. Sem dúvida, e precisam olhar diferente. Para poder fazer o paciente também reagir melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, quimioterapia hoje, ela não é mais para causar náusea. Olha só. Náusea e vômitos, porque é um efeito colateral muito comum. Quando a gente vê em filmes e vê alguém fazendo quimioterapia, é comum ver a pessoa vomitando no banheiro. E aí explica que ela está fazendo quimioterapia. Isso não é para acontecer mais. Esse sentimento que nós temos quando ouvimos a palavra, né? Só de ouvir a palavra, a gente já fica com muito medo, doutor. Então, praticamente, a gente consegue controlar esse efeito colateral muito comumente. Queda de cabelo já diminuiu bastante. O mal-estar, que vem depois da quimioterapia, fadiga também. Então, mas também, cada paciente é único, cada organismo é muito individual. E conhecer, saber entender, saber fazer os testes diagnósticos adequados, saber o momento de introduzir cada tipo de ação na estratégia de tratamento é fundamental. É, esse é um universo muito interessante da oncologia. Amanhã, no CBN Saúde, a gente vai falar de inteligência artificial. O que tem a ver com a oncogenética? O que tem a ver com as tecnologias? O que tem a ver com o estudo de DNA? Aqui no CBN Saúde. O diabetes tipo 2 é uma doença prevalente na população adulta. E, neste momento, estamos observando o aumento no número de crianças. O Instituto de Pesquisa Clínica de Campinas está recrutando participantes de 10 a 17 anos com obesidade e diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Os interessados podem entrar em contato com o Instituto através do telefone 19-993-463-773. 19-993-463-773. Estradas Oferecimento Angelina Terra Plenagem e Pavimentação